O que é o Brasil? Meu nome é Bruno Laviola, trabalho em Brapa Agroenergia. No Brasil nós temos um grande projeto em rede com Jatrofa, que envolve diferentes instituições, inclusive equipes multidisciplinares, que vêm trabalhando desde 2010. Nesse período todo nós produzimos muitos resultados em diferentes regiões do país para cultivo de Jatrofa. Hoje estamos trabalhando esses resultados, buscando juntar todas as peças, como se juntassem as peças de um quebra-cabeça. Temos hoje variedades ou materiais genéticos de alta produtividade, temos hoje resultados muito interessantes de melhores usos dos fertilizantes agrícolas para Jatrofa, dos controles de pragas, dos melhores espaçamentos para cultivo de Jatrofa. E o que estamos fazendo agora é juntar todas essas peças, ou seja, a melhor variedade, o melhor genótipo que nós encontramos para a produção, com o melhor espaçamento de cultivo que temos para Jatrofa, com a melhor recomendação de adubação, a melhor prática de controle de pragas e doenças, e assim, juntando todas essas peças, constituir um modelo ou um sistema de produção que possa viabilizar a Jatrofa para o cultivo comercial. A grande importância hoje para a Jatrofa é, sem dúvida nenhuma, gerar uma variedade que tenha alta produtividade de grãos e também que possa ter outras características de interesses, como, por exemplo, a ausência de toxidez. Com uma variedade comercial, é, sem dúvida nenhuma, o pontapé inicial, ou o início de todo um cultivo comercial de Jatrofa que pode se construir tanto no Brasil como em outros países da América. Sem dúvida nenhuma, a variedade é a mais importante. E, claro, outras questões como técnicas ou estratégias que venham a uniformizar a colheita de frutos é outra questão bastante importante para diminuir o custo de produção. Acreditamos que nos próximos anos será possível avançar em termos de pesquisa buscando a seleção das melhores plantas de Jatrofa para se construir essa variedade que vai dar o pontapé inicial para a produção de grãos de Jatrofa nos países tanto da América do Sul quanto da América Central. O grande desafio para a Jatrofa, como qualquer outra planta perene, é sempre o tempo. Necessitamos de tempo para desenvolver pesquisas, coisas que para culturas anuais, como soja, milho, um ciclo de pesquisa se faz em um ano. Em Jatrofa se faz em sete anos. Por isso, precisamos do tempo para poder ter esses melhores resultados e liberar para a sociedade utilizar essa planta para cultivo comercial.